O final de semana chegou, seja bem-vindo a mais uma edição do TV O Jornal. Estamos muito felizes com a sua companhia. Hoje é dia 20 de agosto e vamos aos assuntos de hoje. Plantão da vacina, posto de vacinação do Açari, ficará aberto neste sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. Falando em saúde, a carreta do Hospital de Amor segue com os atendimentos para exames gratuitos de mamografia e Papa Nicolau. Na Câmara, pela primeira vez na história, o Legislativo terá 4 mulheres ocupando cadeiras na Casa de Leis. Ana Paula Navarrete, do PSB, terceira suplente do partido, irá substituir por cerca de 30 dias o vereador Jura. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV O Jornal. A gente começa o TV O Jornal de hoje falando sobre a vacina contra a Covid. A Secretaria de Saúde realiza um plantão neste sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde, lá no Açari. A iniciativa busca aumentar as opções para a aplicação da primeira dose para pessoas de 18 a 24 anos, além de adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades, deficiência, gestantes ou puérperas. Yasmin Gutierrez tem as informações. Olá, olá a todos. É isso mesmo. Neste sábado, dia 21 de agosto, a Secretaria Municipal da Saúde vai realizar um plantão de vacinação contra a Covid-19 no Açari, que a gente lembra que fica na Avenida João Gonçalves Leite, número 5394, no bairro Jardim Alvorada. Esse plantão vai ser realizado das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. As vacinas vão estar disponíveis para a primeira dose para o público de 18 a 24 anos e também para adolescentes de 17 anos com comorbidades, deficiência, também para gestantes ou puérperas. E a intensificação para a segunda dose a todos os públicos que ainda não tomaram a segunda dose. É importante a gente lembrar aqui sobre a documentação que é necessária para cada público na hora da vacinação, comprovante de residência, RG, CPF e cartão SUS. Para receber a primeira dose, o público de 16 e 17 anos precisa apresentar também atestado médico padrão, cujo modelo está disponível lá no site da Prefeitura, que é o votoporanga.sp.gov.br. Outro alerta que a Secretaria também tem feito é sobre a blusa que as pessoas vão vestir na hora de tomar a vacina, para elas preferirem usar uma blusa que deixe a área do braço livre, que facilite assim a aplicação. Quem vai tomar a vacina também pode agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro, que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza também lá no site da Prefeitura, no votoporanga.sp.gov.br. Uma ferramenta que foi criada para facilitar e também agilizar esse processo da vacinação de todos contra a Covid-19. Quem quiser também colaborar, a gente sempre lembra aqui, reforça, que quem quiser colaborar com a campanha Vacina contra a Fome pode doar uma caixinha de leite quando for receber a aplicação do imunizante. Volto com você. E de acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 1.500 moradores de Votoporanga não retornaram no prazo agendado para receber a segunda dose e completar então a imunização. A gente reforça que se já está na hora da sua segunda dose, ou jovens de 18 a 24 anos, ou ainda de 16 e 17 anos, que tem comorbidades, que são gestantes, puérperas ou tem deficiência, procure o posto do Açari amanhã. Você deve levar o seu RG, CPF, cartão SUS e também um comprovante de endereço. Para a segunda dose, deve levar o comprovante da primeira dose da vacina. E falando em saúde, a carreta do Hospital de Amor de Barretos completa uma semana de atendimentos em Votoporanga, na próxima segunda-feira. É a oportunidade que as mulheres têm para o diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero que podem ajudar a salvar vidas. A carreta do Hospital de Amor fica no Parque das Nações até quarta-feira, dia 25. Da quinta, dia 26, até o dia 30 de agosto, estará atendendo na unidade de saúde do Propovo. E a ACV divulgou que no mês que vem, as comerciantes e comerciárias de Votoporanga terão um dia exclusivo para atendimentos na carreta. A pedido da Associação Comercial de Votoporanga, associadas e colaboradoras deste segmento poderão realizar exames de mamografia e também o Papa Nicolau. A data reservada é 17 de setembro e a carreta estará na Praça São Bento. Os procedimentos são totalmente gratuitos e têm o apoio da Secretaria de Saúde. Mudando de assunto, pela primeira vez na história, a Câmara de Votoporanga terá, a partir da próxima segunda-feira, quatro mulheres ocupando cadeiras no Poder Legislativo. Ana Paula Navarrete, do PSB, terceira suplente do partido, vai substituir por cerca de 30 dias o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura. Ana Paula será a quarta mulher na atual legislatura, que conta também com o Jezebel Silva, Sueli Friose e Edinalva Azevedo. Ela assume após o primeiro suplente, o ex-vereador Vartão, e a segunda suplente, Márcia Cristina Passos, terem informado não poder atender a convocação no momento por motivos pessoais. Tia Paula, como é conhecida, é servidora pública e teve 351 votos. A posse será na segunda-feira, durante a 29ª sessão ordinária, que é transmitida ao vivo pela TV Unifev a partir das seis da tarde. Na pandemia, muitos comerciantes tiveram que inovar para conseguir manter os negócios. O uso das redes sociais, as vendas online e tantas outras estratégias ajudaram os empresários a atingir uma nova cartela de clientes, com inovação e muita criatividade. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Diante do cenário desafiador, é fundamental pensar em soluções criativas e inovadoras para atingir bons resultados. Foi o caso da Edna, proprietária de loja de roupas em Valentim Gentil, que viu nas redes sociais uma oportunidade para alavancar os negócios. Além das fotos, a empresária investiu nas lives pelo Instagram. Eu acho que, devido à pandemia, a gente teve que se adequar, se adaptar a trabalhar de uma forma diferente. E isso nos fez aprender a trabalhar online, que eu acho que a gente está aprendendo, na verdade. Então, foi através da pandemia que a gente começou a usar mais redes sociais para fazer postagem, para atrair os clientes. E a live, assim, uma porta aberta para você explodir para o mundo, na verdade. Para agregar ainda mais valor ao comércio local, ela se uniu com outros comerciantes. E com isso, foi possível realizar sorteios para os clientes que participaram das transmissões ao vivo. A gente consegue, através da nossa empresa, que hoje, graças a Deus, é conceituada, tem um nome, ajudar muita gente. Porque tem muita mãe que precisou sair do emprego para ajudar em casa na pandemia. Então, ela faz um brigadeiro, ela faz um docinho. E muitas vezes, ela não é reconhecida. Então, a gente ganha brigadeiro, a gente ganha marmita, a gente ganha açaí, limpeza de pele. E isso tudo divulga muito. Tem sido muito legal, muito legal mesmo. Também há 15 anos no ramo, a Priscila investiu em um curso para aprender a mexer nas redes sociais. Isso no ano passado. Os ensinamentos foram colocados em prática e ela também tem tido excelentes resultados. Eu não trabalhava com redes sociais. Eu tinha o Instagram e o Facebook da loja, mas não movimentava, era zero humanizado. E quando chegou a pandemia, eu vi necessidade de humanizar. Só que eu não sabia, assim, fazer nada. Não sabia postar uma foto, zero, zero, assim. Nada, nada, nada. Eu comecei do zero mesmo a aprender a postar uma foto, aprender a postar um stories. E eu fui aos pouquinhos humanizando a página, criando coragem de aparecer nos stories, que sim, um rio de vergonha. E ainda tenho vergonha. Além das redes sociais, a Priscila sempre investiu também no condicional. O cliente solicita e ela manda os produtos. Eu sempre priorizei os condicionais, que as minhas clientes adoram e acostumaram assim. Eu até acredito que eu fidelizei muitas por isso. Que eu mando na tardezinha o condicional, busco no outro dia, então ela tem a liberdade de estar experimentando na casa, A pandemia provocou impactos importantes sobre o comércio em geral. E com isso, os comerciantes perceberam que é preciso ir além das técnicas tradicionais de venda. Eu acredito que a pandemia foi positiva no modelo de tirar o empresário do comodismo. O empresário estava no comodismo e ele teve que se reinventar. Aí com essa reinventar, o delivery veio forte, o e-commerce veio forte. Então, são mercados hoje, né, via sites, né, que cresceram demais. E o interessante é que os comerciantes souberam se modelar. Então, realmente, foi positivo nesse âmbito. Os comerciantes estão correndo atrás. A gente faz uma pausa agora e a seguir o assunto é a Unifev, que abriu o processo seletivo para a contratação de vendedor. Tem ainda os detalhes do Cultura Online deste final de semana, em clima de folclore, viu? Os detalhes a seguir. Até já! Estamos de volta e a Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de vendedor. Para se candidatar, é necessário ter ensino superior completo e reconhecido pelo Ministério da Educação. Além disso, é preciso ter também experiência comprovada de no mínimo seis meses nas áreas de vendas ou marketing. E o candidato deve possuir carteira nacional de habilitação categoria B, além de disponibilidade para viagens. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site, que é unifev.edu.br barra editais, isso até o dia 30 de agosto. Se acaso você tem interesse na vaga e quer mais informações, é só entrar em contato com o setor de gestão de talentos pelo telefone 3405-9999, o ramal é o 896. Magia e mistério do folclore brasileiro invadem a live do Cultura Online neste final de semana, que está repleta de apresentações típicas dessa manifestação popular, por meio de contação de histórias, dança, música e coral. Bárbara Pádua traz os detalhes para a gente. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Stephanie. Boa noite a todos. A edição deste final de semana do evento da Secretaria de Cultura e Turismo de Votupuranga conta com a participação de artistas convidados e também contemplados pela Lei Aldir Blanc. A temática escolhida fará com que o público viaje pelo imaginário folclórico relembrando cantigas e histórias. Tudo isso a partir da 1 da tarde, no sábado, dia 21 e no domingo, dia 22, nas redes sociais da Prefeitura. Emerson Canta, Os Melhores da MPB, parte 2, abre a programação de sábado, a partir da 1 da tarde. E logo em seguida, as duas entrem em cena no espetáculo Era Uma Vez, parte 1, da Alma Gêmea, escola e botique de dança. No segundo dia do evento, com início a uma hora, haverá reapresentação de atrações típicas do folclore brasileiro, com a Companhia dos Reis, os Sábios do Oriente de Votupuranga, com o coral Violas, a voz do sertão, e com o grupo de Catira e Irmãos Santana. Dando continuidade à apresentação da Alma Gêmea, às duas horas, o público poderá ver a segunda parte do espetáculo Era Uma Vez. Esté, volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas informações. Vamos agora à previsão do tempo. Na região noroeste paulista, o sábado deve ser de sol com poucas nuvens. A baixa umidade no ar, possivelmente, vai incomodar a população, pois na maioria das áreas, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30% por várias horas consecutivas. Em relação às temperaturas, em Estrela do Oeste, variam entre 20 e 34 graus. Sebastiánópolis do Sul, a mínima é 20, a máxima é de 35, e em Tanabi, mínima de 19, máxima também de 35 graus. Em Votuporanga, neste sábado, os termômetros devem ficar entre 19 e 36 graus. Isso segundo o portal Climatempo. E olha só, a partir da próxima terça-feira, dia 24 de agosto, a Paralimpíada de Tóquio será transmitida ao vivo pela TV Brasil, a qual somos afiliadas. As transmissões serão diariamente entre as 5h30 e 7h30 da manhã. Na terça-feira, a TV Brasil vai transmitir ao vivo a abertura da Paralimpíada. Será a partir das 8h. Então, fica o convite para você acompanhar. Por hoje é só. O TV O Jornal já está chegando ao fim. Lembrando que na segunda-feira, não temos a segunda edição do TV O Jornal, por conta da transmissão ao vivo da sessão da Câmara. Então, a gente se vê na terça. Eu espero você, hein? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.